Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O desafio criativo de hoje é falar sobre Faça Você Mesmo, DIY. Falei certo? Falei certo! Então eu vou levar vocês numa loja, que a minha loja favorita vai comprar esses itens de Faça Você Mesmo. O nome da loja é Deals e como que ela funciona? É uma loja que é tudo R$1,50. Em tudo não, tem algumas coisas que são um pouquinho mais caras, mas a ideia da loja é essa, é ser tudo R$1,50. É tipo as nossas R$1,99 no Brasil, sabe? E eu vou começar mostrando algumas coisas de DIY para o Natal. Por quê? DIY. Falei errado o nome. Por quê? Porque tem algumas sessões temáticas, então eu vou mostrar agora, a gente está no final do ano, está tudo por Natal. E eu vou mostrar, e depois eu vou mostrar a parte de papelaria. Que isso? Clássico bolha, para você comprar e ficar estourando. Ah, é para isso que serve, tá bom. Uma das coisas que eu mais gosto aqui na sessão de papelaria é essas fitinhas decorativas. É R$1,50, vem R$3 e fica lindo. Quem aí faz bullet journal? Inclusive eu vou mostrar como são os bullet journals da Irlanda, porque eu vou fazer um para mim o ano que vem. Fitinhas de cetim, cinco cores, por R$1,50. Mais fitas decorativas, olha que linda é essa de renda. Não sei se vai dar para ver no vídeo. R$1,50 também. Ah, e esse daqui, olha. Olha. Para fazer bookcraft, eu não sei como que fala, vários papéis coloridos. Tem outras estampas aqui também, de Natal. Ah, cara, que lindo. Tem tinta, tinta metálica, vários tipos de cola. Aquela parte ali da papelaria tem várias canetas, fitas durex, tudo com kits de R$1,50. E também, se você for na parte de construção, você vai encontrar um pouco de coisas de DIY também. DIY. Eu não vou conseguir falar, né, até o final desse vídeo. Mas eu vou mostrar para vocês outras coisas que você pode comprar para fazer as mesmas coisas. Você encontra cola de papel de parede, você encontra vários pincéis. Esse plástico aqui também para você cobrir as coisas, para não estragar. Mas não compra plástico, gente, não é bom para a natureza. Tem jornal gratuito nos shoppings, então faz com papel que é menos agressivo. Tipo cola super bonder que a gente tem no Brasil, todas essas por R$1,50. Estilete, olha, vem R$6 por R$1,50, martelo, todas essas coisas de mini-reforma. Espray, tintas acrílicas, ferramentas, luvas. Ah, isso aqui, ó, para você colocar no pé das coisas, para não arranhar, não ralar. Você coloca no pé da cadeira, no pé da mesa, para não estragar o chão. Tem várias coisas legais. E claro que não pode faltar para um DIY uma cola quente, né? A maquininha de cola quente e os tubinhos. Nessa parte aqui de festas também tem essa parte de casamento, olha. Dá para fazer bastante coisa. Tem essa cordinha aqui que é linda, dá para fazer um monte de coisa. Tem confete colorido, que é isso? Vai assessorar o vídeo, vai desmotivizar o vídeo. Ó, mamilos polêmicos. Tem os coraçõezinhos aqui de madeira. Olha, essas correntes aqui, imitando pérola. Tem bastante coisa. Mas tem uma casamento, né, aqui. Mas tudo R$1,50, olha lá. E DIY é uma coisa que sempre envolve papelaria, certo? Elementos de papelaria. E a minha papelaria favorita daqui é a ISAM. Inclusive é uma das papelarias mais famosas aqui de Dublin. E eu vou mostrar para vocês alguns valores e algumas coisas que dá para comprar aqui para fazer DIY. Tem esse saco de botões aqui, ó. 5 euros. Tem outros tipos de botões também. Tem um quebra-cabeça, olha que legal. Faz uma montagem de fotos ali. Mais botões, ó. Ai, que divertido isso aqui. Aqui também tem as washtapes, olha. Ai, isso é renda. Olha que legal. Olha quantas rendas. Olha. Mas qual que é o valor? Eu não tô achando... Ah, tá aqui o preço, ó. Ó, tem umas tintas aqui. R$3,50. Pincéis de 9, 8, 5 euros dos kits. E aqui você tem, olha, a quantidade de tinta e material. Uau. Dá para fazer bastante de DIY, né? Vou passar rapidinho os preços. Esses tubos menores aqui são 3 euros. Esses aqui são 3 euros. Esses maiores variam entre 10, 14 e 17 euros. Ó, tinta acrílica. Aqui eu não sei para que que servem esses vidros. Mas são 9 euros eles, ó. É esse branco aqui de 15. Tem mais tinta aqui. Isso daqui é acrílica média. Não sei o que significa. Ele fica R$7,50. Essas outras aqui são 5 euros, esses tubos. Esses também por 5 euros. Esses tubos aqui, tinta a óleo, parece 5 euros. Essas aqui também é tinta a óleo, artística. Tem esses valores, ó. 10, 15, 23, 35. E muito mais. Olha a quantidade de pincéis, gente. Olha só. Caraca. Tem muita coisa. Papel também, olha. Vários tipos de papéis. Olha a quantidade. Aqui outro tipo de papéis. Ah, eu acho que isso aqui é papel que é bom. Olha. Vamos ver se a gente entende os valores. Olha. R$0,99 o crap paper. R$2,50 o tissue. R$2,50 o cor... Ixi, gente, mas eu não vou saber isso aqui nunca. Craft paper roll. Enfim, esses são os valores, tá? Um beijo pra quem entende de papel. E vocês? Voltei pra casa. Peguei muita chuva nesse cabelo. Papel resistindo bem. Vocês gostam de fazer DIY? Ó, quase aprendendo a falar direito. Deixa aí nos comentários se você já fez algum projeto desse na sua casa. Alguma coisa que você mesmo construiu. Quais são as lojinhas na sua cidade que você gosta de comprar essas coisas. Lá em Goiânia, na minha cidade, no Brasil, tem um setor, um bairro que chama Campinas. E lá tem várias lojas de tudo que você pensar. E tem uma rua que é só essas coisinhas de artesanato, de DIY. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Inscreva-se, deixe seu like. Compartilha com alguém que gosta de fazer essas coisas e gostou de saber os preços aqui de Dublin. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau!